Senta que lá vem polêmica! Google Pixel 4 XL que me custou R$ 5.300 contra a Redmi Note 7 que eu comprei usado por R$ 700 só para fazer esse vídeo. Neste aqui eu estou usando a Hipercam E3 que vai ser liberada quando o Instagram do Gcam Brasil chegar a 10 mil inscritos, então já se inscreve lá, vou deixar o link aqui embaixo. E galera, para melhorar um pouquinho a qualidade dos meus comparativos de fotos, eu entrei num grupo muito legal que é um grupo de estudos de fotografia. Então, dentro de seu grupo de compartilhar suas imagens, eles tem material em PDF, tem apostila mais ou menos, tem competições, concursos, atividades em grupo bem legais, então vou deixar os links aqui do grupo. Para você entrar lá, tem caras que realmente mandam muito bem com fotografia mobile, se você quer melhorar suas fotografias aí para suas redes sociais, aprender um pouco de fotografia, recomendo entrar no Mob College e bora para este comparativo, você vai se surpreender. Eu já vou começar pela foto que eu mais gostei, que é essa aqui, e o Note 7 não conseguiu fazer o modo retrato tão bem quanto que o Pixel destruiu, essa foto vai até para o meu Instagram. Então, gostei mais da do Pixel, eu vou deixar a do Pixel da direita, o Note 7 na esquerda e depois eu mostro qual que eu gostei mais. Nessa selfie aqui o Pixel está com um ângulo melhor, só que a parede está muito esverdeada, o Redmi Note 7 com a Gcam conseguiu as cores mais próximas da realidade, mais nitidez no meu rosto também. Nessa outra foto aqui, aproveitando onde eu estou aqui gravando, porque eu já comecei as fotos aqui mesmo, olha só como o Redmi Note 7 está com o preto bem melhor e o verde também está mais próximo da realidade, além da nitidez, as cores também estão mais bonitas. Agora, numa foto de paisagem, aí o Pixel 4 XL deu aquela pintada que ele sempre dá na foto, a foto realmente fica bem bonita, só que o Note 7 não está tão atrás, mas eu gostei mais das cores do Pixel nessa. Nessa foto aqui dessa câmera que eu tenho uma relíquia aqui em casa, uma A230, o Pixel 4 XL novamente não está acertando os pretos e nem a madeira, o Redmi Note 7 foi melhor e eu gostei mais da foto, os pretos estão mais próximos da realidade e a madeira também. Agora aqui o Pixel 4 XL e o Redmi Note 7 e novamente o Redmi Note 7 foi muito bem, só que eu gostei um pouco mais do Pixel nas cores do prédio, está com mais nitidez, está com mais detalhe, apesar do céu estar mais bonito no Note 7. Aqui o Pixel 4 XL deu uma trabalhada melhor na foto, apesar de não estar tão boa, conseguiu mostrar pelo menos o logo no volante, só que o Note 7 conseguiu também as cores do painel mais bonitas, né? Aqui uma selfie e olha só, no modo noturno com a câmera traseira, o Pixel pelo menos conseguiu mostrar um pouco mais a imagem, apesar que essas duas fotos não estão boas na minha opinião, eu não usaria nenhuma das duas na vida real, só para vocês verem o modo noturno. Aqui novamente o Pixel 4 XL, é claro que a minha cachorrinha se mexeu, é muito difícil fazer ela ficar parada há bastante tempo e eu gostei mais da foto do Redmi Note 7, porque está com a cor melhor, mais pronta da realidade, a madeira também e a cachorrinha também. Agora isso aqui eu vou até comentar com o Richard, não está se dando bem com o flash, o Redmi Note 7 está estourando sempre que usa o flash à noite, não está fazendo aquele dois tempos para fazer uma foto melhor, então o Pixel destruiu novamente à noite, agora aqui uma foto de uma árvore de Natal que a gente fez para a creche, que a minha esposa faz artesanato, o Pixel está até um pouco mais bonito, mas o Note 7 está bem mais próximo da realidade, é só ver a árvore e o lacinho amarelo, então o Redmi Note 7 levou essa com a Gcam, e agora uma foto noturna, e olha só, o Pixel não conseguiu focar na flor de jeito nenhum, claro que o Redmi Note 7 não está perfeito, mas está bem melhor, então ponto para o Redmi Note 7 à noite, no modo noturno, ganhando do Pixel, que é o rei do modo noturno. Uma selfie aqui no shopping, o Pixel está com as cores melhores, galera, eu não sou tão válido igual está no Redmi Note 7, então eu vou dar para o Pixel, o contraste está bem melhor, e também as árvores ali atrás, o background ficou mais bonito. Meu bonequinho, e aqui eu vou dar para o Redmi Note 7, porque o céu, eu gostei mais da cor, a grama está mais próxima, e o meu boneco, ele é branco, ele não é esse tom amarelado, o Pixel deu muito contraste, eu vou dar para o Redmi Note 7, isso aqui é só minha opinião, galera, vocês deem a de vocês aí no vídeo. Aqui novamente o bonequinho na árvore de Natal que a minha esposa fez, e o Redmi Note 7 não conseguiu nem pegar o vermelho ali do chapéuzinho, então eu vou dar para o Pixel. E agora mais uma foto aqui do modo retrato, de uma flor aqui no pet shop que eu vi minha cachorrinha, e novamente a Hipercam não acertou o retrato tão bem, não conseguiu desfocar tanto o fundo do Pixel, ficou meio artificial, mas ficou muito mais bonito, vou mandar para o Pixel. Agora uma selfie em modo retrato que minha esposa na hora falou, nossa, eu gostei muito mais da foto do Redmi. O Pixel deu uma corada exagerada nela, ela é bem mais pálida que eu, eu tomo um pouco mais sol, então eu vou escolher aquela que ela escolheu, que é o Redmi Note 8, e é isso aí galera, comparativo de um celular de 5 mil reais contra um celular de 700 reais, aqui as caixas dele, para você ver que são bem iguais no controle de branco, a madeira está mais acertada no Redmi Note 7, e já se inscreve aí, deixa seu like, e até o próximo vídeo, valeu! E essa aqui é uma foto que só o Pixel consegue fazer, mas será que vale 5 mil reais por causa disso? Eu gostei muito da foto, foi para o meu Instagram, todo mundo está gostando do Mob College, Mas será que justifica a diferença de 5 mil para 700 reais? Me digam aí nos comentários, a sua opinião.